E aí Vai fazer passar aí, Bani? Vou tentar fazer passar Passou Passa de novo pra ver Mas essa bola não passa não, Bani Vamos ver aqui Olha só, cara Mas não é possível Mas não é possível, vai lá Aí galera, todo mundo assistindo aqui O Bani dá um show Bora, Bani Rapaz, essa bola Passou, pronto Joga devagarzinho pra ver Não é possível Olha lá, passa Não passa, mas ele faz passar Olha aí pra você ver Olha aí Minha nossa senhora Bani fez passar É isso aí Aí, Bani de Mauá Baianinho Esse bolão é pesado É, meio pesadinho Essa mesa pequenininha Desse jeito Aí vem o Bani de Mauá Aqui em Santarém No Pará O Bani de Mauá resolveu Mostrar pro pessoal A filha indiana Pesado, é ruim de puxar É difícil E é uma mesa pequena Pessoal Essa mesa é o que? 1,90 As mesas aqui de Santarém No Pará As mesas pequenas Aí tem um espaço Pro controle de branca Aqui nessa mesa É, Bani de Mauá Caramba Aí Agora Está faltando Acho que está mais ou menos A metade das bolas Aí, Bani de Mauá Vai Olha Agora complicou, hein, Bani? Ih, Bani Parece que não passa ninguém Bani, capricha, Bani É, torcida Torcida inteira Torcendo para o Bani de Mauá Matar as bolas Enquanto ele vê a bola É assim Depois é tudo Mas não falta Isso Esse aqui é o seu, né? Do Michael É o nosso Rapaz Do céu Agora Complicou Aí A mesa é muito pequena Pessoal Aqui em Santarém Ele vai ter que O que que ele vai fazer Ele vai inventar Uma moda E não passa Será que passa Se fez Se faz Minha Nossa Senhora Ele não passava Essa bola Ele fez Passar Ah, o homem é É diferenciadíssimo Bora, Bani de Mauá Vamos caprichando Porque você merece Dar o show É um cara Muito querido Por todos No Brasil Por muitos No Brasil, né? Porque Ele é um cara De muito carisma Então Ele é simples Minha Nossa Senhora Será que ficou De reta? Ficou de palma Essa, Bani de Mauá Salva de palma Galera Todo mundo gostou Bani de Mauá Agora tua vez, João Paulo É, Bani Parabéns, Bani O Maico O Maico Faz uma tentativa De fazer uma Uma trancada Dessa também, Maico E aqui chegou Biscoitos Papaguara Leve, caseiro Crocante E um gostinho De quero mais Bolacha de motor Água e sal Mini cracker E bolacha doce Uma tradição Que vai te surpreender Biscoitos Papaguara Feitos um a um Com muito amor Biscoitos Papaguara Tradição e qualidade No seu dia Ligue 929-9391-7635 E peça Papaguara Leve, caseiro E peça papaguara No seu dia O que é Que vai te surpreender Ligue 929-9391-7635